E eu fico maluca Deus te abasso E eu fico maluca Isso tá na lá e agora é projão Você não dá pra nos rodara Eu sou muito Nein Você não dá pra me Talking Você já tá na lá e agora é projão Na la da好啦 é projão Pro mais brabo de Youtube, já pode dar o Oscar pro meu parceiro pegar a luta Você joga sujo e eu fico maluco Eu joga sujo e eu fico maluco Eu tapo de glaubar e apl plagaka ao chão Eu te dou, eu falo nesse meu portão Eu falan que eu faço o que é bom Você tem que救 levar minha dedão Eu não sei se eles estão parado Toma, tome, 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 tome E tá batendo pra porra